11 horas e 6 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Eu falei para o meu amigo Carlinhos, que no momento em que a gente manda aquele abraço especial para os bairros, a gente vai gerando certo ciúme. Carlinhos, dito e certo, a gente tem que falar agora de outros bairros aqui. Por isso, eu quero mandar aquele abraço especial para todos que nos assistem. Novo Israel, na zona norte da capital, no Terra Nova, no Riacho Doce e no Rio Piorini. Todo mundo ligado com a gente e acompanhe a partir deste momento uma dica especial da Márcia Lasmar, 11 horas e 7 minutos. Amaral, deixa comigo, você é aquela que adora juntar a família toda na mesa na hora de comer? Então escuta que essa dica é para você, Coca-Cola retornável. Olha só aqui, a Coca-Cola com a embalagem mais resistente, que vai e volta do mercado e você paga só o líquido. É mais barato, mais inteligente e muito mais gostoso. Afinal, você pode ter o sabor de Coca-Cola todo dia acompanhando as suas refeições sem deixar ninguém na vontade. Você gosta de ter a casa sempre cheia? Então o copo de Coca-Cola tem que estar sempre cheio também, né? Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Lasmar, 11 horas e 8 minutos. Quem está ligado com o programa da comunidade vai acompanhar a partir de agora destaque de polícia que vem da zona oeste de Manaus. Quem geralmente frequenta a Praia da Ponta Negra não imagina que de um determinado horário em diante aquela área fica perigosa. E esse perigo se dá exatamente pelo aumento do número de usuários de drogas que procuram a Ponta Negra para simplesmente comprar, vender e usar entorpecentes. Isso é um problema sério. Tem preocupado as autoridades. No entanto, no período da madrugada ainda falta policiamento. E a falta de policiamento traz para a gente uma ocorrência policial grave. Um jovem perdeu a vida na Ponta Negra. Foi brutalmente espancado. 11 horas e 8 minutos quem traz os detalhes na tela para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Alexandre Nazário Torres foi espancado com socos e chutes durante uma briga generalizada aqui na Praia da Ponta Negra. De acordo com os guardas municipais responsáveis pela segurança aqui do parque, o jovem consumia entorpecente com um grupo de amigos quando teria conhecido uma garota. Mas logo em seguida foi abordado por um grupo de pelo menos 15 pessoas que o agrediram com socos no peito e pescoço. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. A princípio, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de overdose, porém a delegacia especializada em homicídios e sequestro também abriu um inquérito para apurar o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva. Olha, a hipótese de overdose pode até fazer parte aí de toda essa linha de investigação. Só que quando está tendo uma overdose, a pessoa não começa a se machucar. A pessoa não começa a pegar um pedaço de pau, bater na cabeça e até a morte. Não existe isso. O que há, infelizmente, dentro da área da Ponta Negra, essa área que você está vendo, uma área de intenso movimento turístico, onde as famílias vão, passam o fim de semana, procuram o Rio Negro para se refrescar, principalmente nesse período quente, de calor intenso na nossa cidade. O que há é um intenso consumo de drogas. E isso está aumentando. E sabe por que aumenta? Você que está acompanhando agora, porque a viatura está aqui devido ao homicídio. Só que durante a madrugada, depois que passa meia-noite, depois que passa 11 horas da noite, e, infelizmente, começa a madrugada, some, mas some o policiamento. O guarda civil metropolitano, que fica no posto de policiamento ostensivo ali da Ponta Negra, não pode, não dá conta. Não dá conta de resolver tantos e tantos problemas. Porque os usuários de drogas procuram ponto turístico da capital para sentar ali naquele gramado bonito e simplesmente ficar se drogando, sem nenhum problema, sem nenhum combate. E isso está aumentando. Está aumentando que chega ao ponto de um desses jovens que acabam sendo vítima do tráfico de drogas porque são usuários, são viciados no entorpecente, perder a própria vida. Estão ali, usando drogas, de repente um se revolta com o outro, um grupo se revolta com o outro, como já aconteceu várias vezes na Ponta Negra e a ausência de um policiamento ostensivo para combater. O uso de drogas, a violência, de maneira preventiva, está aqui. Resulta nisto. Fico me perguntando, será que não vão tomar providências? Ali próximo tem o 19º Distrito Integrado de Polícia. É Distrito Integrado de Polícia porque reúne o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então está na hora de agir de maneira preventiva na Ponta Negra porque este não é o primeiro caso. Não é o primeiro registro de morte por espancamento na orla da Ponta Negra. Mas pode ser o último se tomarmos providências. Porque se agir de maneira preventiva e intensificar o policiamento no DIP ali na área, eu duvido que vai ter usuário de droga se drogando ali no gramado da Ponta Negra, na praia durante a noite inteira, eu duvido se vai ter traficante agindo na área fomentando esse tipo de atitude. A origem é única. O consumo de drogas. A solução é mais simples do que a gente imagina. É só mobilizar a polícia para resolver um problema que está terminando em morte. A gente não pode, de maneira nenhuma, se acostumar com essa cena. Um jovem jogado no calçadão da Ponta Negra que perdeu a vida, foi brutalmente espancado. Está aqui, dá para ver as marcas aqui no corpo. Dá para ver marcas no corpo. Isso não é overdose não, isso é espancamento. Ah, mas estava usando drogas. Estava usando drogas, mas foi espancado. A polícia tem que dar uma resposta. 11h13, vem lá do Armando Mendes a próxima informação de polícia. Coloca na tela as imagens de um corpo que foi encontrado em avançado estado de decomposição, em uma área de lixeira viciada. As informações da polícia é de que esse homem tinha sido assassinado em uma outra área e jogado neste local. Isso deve ter acontecido há pelo menos três dias, é o que traz para a gente o Instituto de Criminalística. Segundo a perícia, a vítima não apresentava sinais de perfurações, mas estava com uma corda enrolada no pescoço. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar mais este caso que tem característica de execução. Você não sabe, mas se sabe, eu vou ressaltar esta informação de que de cada dez casos de homicídios registrados na capital, oito pelo menos tem envolvimento com o tráfico de drogas. Oito pelo menos tem a origem dentro da briga de território, da briga de áreas de venda de drogas. E este caso aqui pode ter relação com o tráfico de drogas, a especializada em homicídios e sequestros. Vai investigar o Instituto de Criminalística, a perícia da Polícia Civil, recolheu ali no local pistas que possam levar aos assassinos de mais essa vítima para elucidar este caso. O corpo foi jogado, olha só como é que está banal, né? A questão é como o tráfico de drogas torna a vida uma coisa banal. Essa pessoa foi morta em um outro local. Aparentemente foi enforcada. Havia ainda o resto de uma corda no pescoço da vítima. E ela foi jogada em uma lixeira, em um lixão a céu aberto, em uma lixeira viciada. Foi jogada na lixeira viciada como se fosse lixo. Simplesmente é assim que se trata a vida humana. E a origem desse problema, volto a falar, tráfico de drogas, que está acabando com as famílias, que está destruindo a sociedade e que precisa todos os dias ser combatido. Não apenas pela polícia, mas pelo cidadão de bem que denuncia. Olha, eu sei que é muito difícil denunciar o tráfico de drogas, principalmente em áreas consideradas vermelhas, cuja opressão que é causada ali pelo líder do tráfico é bastante intensa e que o morador sente muito medo na hora de fazer esse tipo de denúncia. Mas tem um número, 181, é o disco de denúncia que está disponível para você não se conformar. No momento em que você faz a sua denúncia, a sua identidade é mantida em sigilo e dessa forma o cidadão de bem também colabora com o combate ao tráfico de drogas. 11 horas e 15 minutos, está na hora de mudar um pouquinho de assunto. Hoje é o Dia Internacional do Idoso. E nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter comunidade que traz informações de uma programação especial. Aliás, tem programação bacana aí onde você está, né Fred? Onde é esse local? Conta pra gente. Bom dia pra você. Muito bom dia, Manuel Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Olha, uma programação muito legal mesmo. Na verdade, Manuel Augusto, é o seguinte, o Dia Internacional do Idoso é no dia 1º de outubro, mas é o seguinte, já estamos iniciando aí a comemoração para esse dia com a Semana da Saúde. Por isso você acompanha nesse momento a apresentação deste grupo que envolve pessoas da terceira idade, mas também tem gente nova por aqui, viu? O mais velho aqui, Manuel Augusto, tem 83 anos e o mais novo tem 18 anos. Esse é o grupo Renascer, é o grupo da terceira idade, como eu disse, também tem pessoas mais novas da Universidade Estadual do Amazonas. E aí é o seguinte, Manuel Augusto, o nome desse grupo é Renascer e eles apresentam o espetáculo Boi Bumbá, a força de um povo que vem da floresta. Eles esbanjam felicidade, saúde e olha só, eles vão se apresentar no dia 28 de setembro no Fórum da Terceira Idade, que será realizado em Palmas. Então, hoje eles já estão fazendo aqui uma apresentação prévia para a gente. Isso porque é a primeira, digamos assim, o primeiro evento desta programação que vai durante toda a semana até o dia 25, com apresentações teatrais, com palestras, com oficinas para o grupo da terceira idade. Ou seja, vai ter muita coisa boa por aqui, que daqui a pouco, ao longo do programa, nós vamos comentar como é que faz para o povo que quiser participar, que quiser vir aqui no Centro da Convivência da Família Madalena, a Arce ideal, que fica localizado aqui na Compensa, na Zona Oeste, aqui da capital. Daqui a pouco, nós vamos retornar com mais informações para você que deseja participar desta semana. Como eu disse, o Dia Internacional é no dia 1º de outubro, mas as comemorações, a programação para este dia já começa a partir de hoje. Fica um pouco as imagens aqui, direto do Centro da Convivência da Família Madalena, a Arce ideal, na Zona Oeste, aqui da capital. Bacana, está aí, olha, a apresentação, a encenação dos idosos que tem nesses centros de convivência da família, como esse ali no Santo Antônio, Madalena, a Arce ideal, uma oportunidade de manter a atividade física, de manter a mente ativa, prevenir com isso uma série de doenças degenerativas e mostrar que tem muita energia ainda. É qualidade de vida na terceira idade que a gente tem com esse tipo de atividade, com esse tipo de ação que é desenvolvida nesses centros de convivência. O repórter Fred Rocha, é claro, está ali atrás, olha, tentando captar ali o som para a gente, o som ambiente. O Fred está tentando fazer ali o trabalho dele, mas surgiu aqui uma dúvida da produção, 11 horas e 18 minutos. A dúvida que surgiu da produção é se o nosso repórter comunidade sabe dançar boi. Eu não sei se o Fred já foi ao Festival Folclórico de Parintis, fiquei aqui me perguntando se o nosso repórter comunidade sabe dançar boi. Eu lembro de uma vez que fui fazer uma matéria sobre esse tipo de movimento característico, folclórico aqui da nossa região, e que uma cunhamporangazinha assim, mirim, estava me ensinando o segredo. Eu queria falar com o Fred aí, diretor, tenta colocar ele aqui na tela do programa agora para a gente aproveitar, que bacana, né? Olha aí, olha o levantador de toada aí desse grupo folclórico ali da terceira idade, que bacana, hein? Muito, muito legal. E aí a cunhamporanga, ela disse o seguinte, olha, é muito fácil dançar boi. Você levanta a sua mão assim, ó, aí você fecha aqui, o Fred não está me ouvindo bem, mas ele vai ouvir, ele vai ouvir já já. Aí você faz assim, ó, aí você já começa a dançar o boi. E aí o Fred, surgiu essa dúvida, viu, Fred? Está todo bom tentar falar mais alto. Ô, Fred, surgiu uma dúvida aqui, rapaz. Você sabe dançar boi? Olha, Mara Augusto, não sei não, viu? Ainda não participei de nenhuma dança. Não, um, dois para lá e dois para cá, que na verdade todo mundo sabe, eu não sei. Eu acho que vou ficar devendo esse desafio se você me desafiar hoje, hein? De novo, mais uma vez. O Fred já está todo sem jeito aqui na tela, você percebe, né? Ô, Fred, não precisa ficar sem jeito, não, rapaz. A gente não vai pedir para você dançar, não. Até porque, deixa com os idosos aí que fazem muito melhor do que você, meu amigo. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Essas são as imagens ao vivo do link da comunidade, hoje mostrando essa apresentação muito bonita dos idosos no Centro de Convivência da Família, Madalena Arcidal, na Zona Oeste da Capital, que gentilmente estão fazendo essa apresentação para o programa da comunidade. Olha só que bonito. A indumentária ali muito bem feita. Fiquei na curiosidade aqui de saber quem é que faz essas indumentárias, quem é que faz essa vestimenta, quem é que faz essas fantasias, viu, diretor Ivan Nascimento? Será que são produzidas por eles mesmos? Daqui a pouco a gente traz essas informações. 11 horas, 21 minutos, você que está ligado com a gente, participe, faça sua denúncia no Agora, interaja com a gente, ao vivo, a gente traz sempre essas informações bacanas. Enquanto isso, Marcia Lasmar também traz para a gente aquela dica de todos os dias. Está na hora da Marcinha. Eita, Maral, deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu sempre tive problema com a alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer. E hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas 22 minutos. Já, já depois do intervalo, agora vai trazer informações da morte de quatro pessoas da mesma família. Elas foram brutalmente assassinadas no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A polícia investiga o caso e duas pessoas suspeitas deste crime já foram presas. As imagens estão na tela e o programa da comunidade volta já, já. e o programa da comunidade 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 e o programa da comunidade